Uma pierna que respira The Fake Punk Veneno de serpiente Vem pra aqui, pariu, hein? DJ Alex ganha gac DJ Yapta Bora, piranhas É o nome, porra! É o grave BRBBS Grave que explode, seu paredão Hoje ela brotou no morro com a maldade na mente Lá ela viu o Alex, como sempre fortemente De pistola na cintura e com a mochila cheia de pente DJ Yapta Bora, piranhas DJ Alex e BNH Peita pra ficar sem peita The Fake Punk É o grave BRBBS Grave que explode, seu paredão DJ F7, porra! Download F7, que agora vai ser a atualização dos Mandelão Contra a coleira das cadela Que hoje vai rolar só cachorro F7, tá picando, beijo DJ Yapta Bora, piranhas DC 7 Produções E aí, DJ Yapta Bora, piranhas O cara casado, bichado, negado Não vale nada Mas eu vou entrar na tua mente Tu não fala comigo, eu não falo contigo Que não, tu lança, fica aí pra gente Quem te conhece, cê não sabe Que eu adoro a tua carência Eu preciso assim, pra nada Pessoal, eu saio Inteligência vai Potoque 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 No Bussetão Potoque 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 No Bussetão Potoque Potoque Pis D C 7 Produções boils E DJ Yapta Bora, piranhas E a vice é sinistra mais gostosa da favela É o grave PRPPS É o grave PRPPS O grave que explode seu parede Você tirou seu sonho Se tava sofrendo nela Se tava pegando de amor Se tava sofrendo nela Se tava sofrendo nela Se tava pegando de amor Se tava sofrendo nela The Fake Punk Veja em a pé Bora piranhas DC7 Produções É uma puta santinha Que só te olhar no tesão fudido Fiquei galudo porra Ela me escombiu Uma droga de olhar espuminante Distante ela viu o perigo Ai, 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 ai Que isso? É tudo certo BJP Bora piranhas É uma puta santinha É uma puta santinha DC7 Produções É um grave PRPPS Oобраз O spotted explode ser paredão Você quebra Vai Abrir São Teles tapes Esco Esque nhất Vocês também estão Me feedback Ou Que isso? Que isso? 政 Krp Fiquei galudo porra 特 a piranhas revela feitas patients Den cooker ок ilen legio